Olá, bom dia! A Polícia Federal faz uma operação agora de manhã pelo país contra atiradores e colecionadores que não recadastraram as armas de fogo até ontem, último dia para regularização. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, passou a noite no batalhão de polícia do Exército em Brasília. Ele ficou calado em depoimento sobre a suspeita de fraude no registro de vacinação do ex-presidente. Para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, não parece crível que Mauro Cid tenha agido sem o conhecimento de Bolsonaro. O ex-presidente se negou a apresentar o depoimento ontem. Bolsonaro disse que não adulterou os dados e que não se vacinou contra a Covid. A Câmara derrubou na noite de ontem trechos de decretos de Lula que mudavam o marco do saneamento. A derrota expôs a desarticulação da base do governo do Congresso. O IBGE adiou mais uma vez a divulgação de dados do Censo Demográfico. Moscou agora também acusa os Estados Unidos de tentar matar Putin no Kremlin. Já o presidente da Ucrânia pediu o julgamento de crimes de guerra cometidos pela Rússia. E na Libertadores, a reação do Atlético Mineiro jogando em casa. E a vitória do Palmeiras no Equador. Hoje é quinta-feira, 4 de maio, onde a Brasília está começando. A Polícia Federal está cumprindo agora de manhã mandados de prisão contra os chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores de armas. Ontem terminou o prazo de recadastramento dessas armas no sistema da Polícia Federal. Heraldo Pereira de Brasília já por aqui para trazer as informações que começam a chegar dessa operação de agora de manhã. Heraldo, bom dia. Operação em curso. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Policiais estão em atuação no país para combater posse ilegal de armas. Ministro da Justiça Flávio Dino escreveu há pouco numa rede social que essa operação será uma linha permanente de trabalho e atuação contra as armas ilegais. Repórter Vladimir Neto está na sede da Polícia Federal, direto da sede da Polícia Federal em Brasília com mais informações. Bom dia, Vladimir. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos. A operação se chama Day After, que significa dia seguinte em inglês, porque acabou ontem às 11h59 da noite o prazo para o recadastramento das armas dos chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores registradas no Sigma, o sistema do Exército. E nessa operação a PF está indo primeiro atrás de quem tem arma, mas não recadastrou e tem algum tipo de mandado de prisão em aberto, principalmente por crimes violentos, como crime de homicídio, crimes contra a mulher, crime contra as crianças. Outro foco da PF são as pessoas que têm um arsenal maior, armas de grosso calibre. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, a partir de agora a polícia vai atrás de quem não cumpriu a determinação do decreto e não recadastrou essas armas no Sistema Nacional de Armas, o Sinarme, que é controlado pela Polícia Federal. Até agora, ao longo desse período, foram recadastradas cerca de 942 mil armas de uso permitido e restrito. Isso é cerca de 98% do total. Então, falta ainda esse restinho e a Polícia Federal vai atrás deles em operações. Em sequência, essa é só a primeira. Heraldo. Vladimir Neto, direto da sede da Polícia Federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que não haverá nova prorrogação do prazo para recadastramento de armas no país. Inicialmente, o prazo era até abril, mas o governo decidiu adiar esse prazo por um mês. Até ontem, 13 de maio, Ana Paula. Vamos acompanhando, né, Heraldo? Operação em curso a gente vai atualizando ao longo do Bom Dia Brasil. Falando agora do outro assunto que a gente vem acompanhando já desde ontem, a Polícia Federal afirmou em representação enviada ao Supremo Tribunal Federal que possivelmente o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia da fraude no cartão de vacinação dele. E o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi apontado, Heraldo, como o principal articulador desse esquema, alvo da operação de ontem. E é o que a investigação pretende demonstrar, Ana Paula. Tenente-coronel da ativa do Exército, Mauro Cid, trabalhava como uma espécie de secretário pessoal na presidência. Em função do posto, foi levado para o batalhão da Polícia do Exército aqui em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro se recusou a comparecer ao depoimento que havia sido marcado pela polícia para ontem, depois da operação de busca e apreensão na casa dele. Ao todo, foram 16 mandados de busca e apreensão. Seis pessoas foram presas. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, passou a noite no batalhão de polícia do Exército em Brasília. Ele foi um dos seis presos na operação de ontem. A polícia apreendeu na casa dele 35 mil dólares e 16 mil reais. Mauro Cid não respondeu as perguntas no depoimento. Alegou desconhecer os autos. O ex-presidente Jair Bolsonaro não foi alvo de prisão, mas de busca e apreensão. Ele e a mulher Michelle estavam em casa onde policiais federais passaram três horas. Os agentes apreenderam o celular do ex-presidente. Bolsonaro tinha um depoimento marcado para ontem, que foi cancelado a pedido da defesa. Assim que a gente tenha condições de analisar os autos na sua integralidade, vamos dispor uma nova data, como sempre o presidente esteve disponível para tanto. Jair Bolsonaro passou a maior parte do dia na sede do PL, partido dele no centro de Brasília. A polícia federal investiga a inclusão de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde sobre a vacinação dele quando ainda era presidente, da filha e de parentes do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. O ex-presidente negou participação no esquema. Eu não tomei a vacina. Nunca me foi pedido cartão de vacina. Então o senhor não adulterou a vacina? Não existe adulteração na minha prática. Não existe. Eu não tomei a vacina. Segundo o relatório da Polícia Federal, a primeira falsificação identificada foi em 2021, para a mulher de Mauro Cid e as filhas, com a ajuda de outras pessoas. A Polícia Federal afirma que Mauro Cid estava tentando encontrar alguma forma de viabilizar a viagem de sua esposa para os Estados Unidos, sem a necessidade de ter o comprovante de vacinação. Como não conseguiu, engendrou o esquema para falsificar os dados de vacinação. Os investigadores afirmam ainda que o ex-ajudante de ordens fez o mesmo para Bolsonaro. O relatório da PF revela que no dia 21 de dezembro do ano passado, foi inserido o registro de que o ex-presidente teria recebido duas doses da vacina da fabricante Pfizer. Uma no dia 13 de agosto e outra no dia 14 de outubro. As duas no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mas a Polícia Federal percebeu que no dia 27 de dezembro de 2022, os dados de vacinação foram excluídos do sistema, sob a justificativa de erro. Ainda de acordo com a PF, há registros de que a filha de Bolsonaro teria sido vacinada, também em Caxias. A segunda dose, no mesmo dia em que o pai Jair Bolsonaro. E assim como no caso do pai, o registro dela também foi excluído dias depois. A polícia afirma que, de acordo com a agenda do então presidente, era impossível ele comparecer a Duque de Caxias para se vacinar. Já em relação à segunda dose, segundo o relatório, apesar de ter comparecido a uma caminhada na cidade, não há nenhum indicativo de que o ex-presidente tivesse comparecido à unidade de saúde do município para se vacinar. Fato que, se tivesse ocorrido, seria amplamente noticiado. A Polícia Federal também destacou como indícios de fraude que, após a data de inserção dos dados falsos de vacinação contra a Covid nos sistemas do Ministério da Saúde, o usuário associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro emitiu o certificado de vacinação por meio do aplicativo ConectSUS. Segundo a polícia, o endereço do computador usado para acessar o aplicativo ConectSUS e gerar o certificado pertence à Presidência da República, cadastrado no Palácio do Planalto, que o terminal telefônico usado está em nome de Mauro Cid Barbosa. E o e-mail cadastrado também era o de Mauro Cid, que administra a conta ConectSUS. Ainda segundo a PF, em 30 de dezembro do ano passado, foi emitido um outro certificado dentro do Palácio do Planalto, numa conta do aplicativo ConectSUS, administrada por Mauro Cid. Só que, dessa vez, o registro era de uma dose da vacina da fabricante Janssen. Cerca de duas horas depois da emissão desse certificado, Mauro Cid e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, viajaram de Brasília para Orlando, nos Estados Unidos. Segundo a PF, depois de gerar esse último certificado de vacinação, o e-mail foi alterado para o e-mail de Marcelo. Há alturas em que já não basta dizer que vamos arrecassar as manhas, em que já não chega enchendo o peito de ar e gritarmos um vigoroso, vamos à luta. Para a Polícia Federal, as investigações apontam para uma estrutura criminosa criada para favorecer o ex-presidente da República. A PF afirma ainda que todo o processo de fraude foi possivelmente feito com conhecimento de Jair Bolsonaro e que os rastros dos dados falsos em nome dele foram apagados. Os investigados podem responder por crimes como infração de medida sanitária, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção de menores. Para que os investigados sejam transformados em réus, o Ministério Público Federal terá que apresentar denúncias criminais, tendo individualizada a conduta de cada um deles. Denúncia, depois de aceita pelo Judiciário, dá início ao processo em si, Ana Paula. Já voltamos a conversar, Heraldo. Quero só mostrar aqui antes do nosso telão quem são os seis presos na operação de ontem. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cidio, o secretário de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha, dois seguranças de Bolsonaro, o policial militar Max Guilherme e o militar do Exército Sérgio Cordeiro, o militar na reserva Ailton Barros, que foi candidato a deputado estadual pelo PL do Rio no ano passado, e o sargento do Exército Luiz Marcos dos Reis, que era da equipe de Mauro Cidio. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou a Polícia Federal ouvir os investigados e os profissionais de saúde, que seriam os supostos aplicadores de doses de vacina no ex-presidente. E o ministro, Heraldo, também deu 60 dias para a Polícia Federal produzir um relatório, ainda que parcial, do caso até agora. Na Paula, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, considerou não apenas o relatório da Polícia Federal, mas também manifestação do Ministério Público Federal. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a respeito dos pedidos da Polícia Federal de prisão preventiva do tenente-colonel Mauro Cidio e de outros cinco investigados. O ministro Alexandre de Moraes não aceitou parte do entendimento da vice-procuradora-geral Lindor Araújo. A Procuradoria-Geral da República concordou com parte dos pedidos feitos pela PF. Defendeu a prisão temporária de quatro dos seis investigados. A vice-procuradora-geral Lindor Araújo afirmou que há afundados indícios de materialidade e autoria do crime permanente de associação criminosa. Mas se manifestou contra o pedido de busca e apreensão relacionado ao ex-presidente Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A PGR afirmou que os elementos de informação incorporados aos autos não servem como indícios minimamente consistentes para vincular Bolsonaro e Michele aos supostos fatos ilícitos, quer como coautores, quer como partícipes. Ela avaliou que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cidio, teria arquitetado e capitaneado toda a ação criminosa à revelia, sem o conhecimento e sem a anuência do ex-presidente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi quem autorizou a Polícia Federal a fazer as buscas e apreensões contra os investigados, entre eles Jair Bolsonaro. Moraes concordou com a PGR que, em relação a Michele Bolsonaro, não havia indícios concretos de participação nos fatos e, por isso, negou o pedido de busca contra ela. O ministro determinou que a PF faça um relatório parcial do caso em até 60 dias. Ao autorizar as prisões preventivas, Alexandre de Moraes afirmou que a conduta revela a existência de ação coordenada para obter, sempre que necessário, os documentos falsos com o intuito de benefício próprio dos investigados, com o fim de evitar impedimento de viagens ao exterior, onde os certificados de vacinação são exigidos. E que as circunstâncias fáticas demonstram a utilização dos certificados falsos por pessoas com significativa influência política, que se valem de acessos restritos ao sistema de saúde decorrente de cargo público, para possível continuidade de usufruírem indevidas vantagens pessoais, sem fato definitivo que permita a certeza de que não haverá reiteração das condutas criminosas, sobretudo em face do sentimento de impunidade com o êxito de fraudes já perpetradas. Alexandre de Moraes discordou da avaliação da PGR de que o ajudante de ordem do ex-presidente agiu por conta própria, sem a autorização de Bolsonaro. O ministro afirmou É fato notório que Mauro Cid exerceu cargo de ajudante de ordens do ex-presidente, executando as suas determinações pessoais. Não há qualquer indicação nos autos que conceda credibilidade à aversão de que o ajudante de ordens pudesse ter comandado relevante operação criminosa, sem no mínimo conhecimento e aquiescência daquele, circunstância que somente poderá ser apurada mediante a realização de medida de busca e apreensão requerida pela autoridade policial. Segundo Moraes, diante do notório posicionamento público de Jair Bolsonaro contra a vacinação, é plausível, lógica e robusta a linha investigativa sobre a possibilidade de o ex-presidente da República, de maneira velada e mediante inserção de dados falsos no sistema do SUS, buscar para si e para terceiros eventuais vantagens advindas da efetiva imunização. Além dos investigados, o ministro determinou que a PF ouça também os profissionais de saúde, que seriam os supostos aplicadores de doses de vacina no ex-presidente, e suspendeu a validade dos cartões de vacinação de todos os investigados. O ministro Alexandre de Moraes liberou acesso ao conteúdo das investigações, as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do tenente-colonel Mauro Cid. Nós procuramos a defesa de todos os citados nas reportagens sobre suspeita de fraude em cartões de vacinação. O advogado de Mauro Cid disse que só vão se manifestar, a defesa só vai se manifestar depois de ter acesso aos autos. A defesa do ex-presidente reiterou em nota que Bolsonaro nunca recebeu qualquer imunizante contra a covid e que quando estava na presidência da república somente entrou em países que aceitavam tal condição ou a realização de testes contra a covid. Os advogados afirmaram ainda que não haveria qualquer motivo para que o ex-presidente promovesse ou determinasse a confecção de certificados falsos. A prefeitura de Duque de Caxias não se pronunciou sobre o secretário João Carlos de Souza Brecha. Nós não conseguimos contato com Max Guilherme Macedo de Moura, Sérgio Cordeiro, Ailton Gonçalves Moraes Barros, Luiz Marcos dos Reis e Marcelo Costa. Essa operação toda teve grande repercussão nos meios políticos, no mundo da política. Conosco, aqui no estúdio em Brasília, mais uma vez, Miriam Leitão. Miriam, bom dia. O que é que se tem? O que é que só você ouviu dessa repercussão toda? Bom dia, Heraldo. Bom dia a todas as pessoas que acompanham o Bom Dia Brasil. Na verdade, é o que todo mundo ouviu. É claro que eu tive as minhas informações nas apurações, mas o mais importante é o seguinte, a gente ter noção da gravidade do que aconteceu, da gravidade do que foi revelado. Não é apenas que pessoas não quiseram se vacinar, que isso é do direito da pessoa, mas são pessoas públicas, com cargo público, e fizeram o seguinte, não se vacinaram e fraudaram documentos públicos. Formaram uma quadrilha de fraude de documentos, de registros públicos, num banco de dados do Ministério da Saúde. Usaram para isso o aparato da Presidência da República, fizeram acesso no ConnectSus para terminar a fraude através do IP, ou seja, o provedor de internet do Palácio do Planalto. Então, isso tudo é gravíssimo. E tudo foi feito em benefício do então Presidente da República, e também do Tenente-Coronel Mauro Cid, que é um militar da ativa que iria, inclusive, comandar tropas. Estava designado para comandar tropas. Então, tudo isso é muito grave. E o diálogo que eles tiveram ao longo dessa operação, revela coisas impressionantes. Um dos diálogos, por exemplo, uma pessoa contactada, Ailton Barros, contactado pelo Mauro Cid, Tenente-Coronel, fala que sabe tudo, sabe quem matou, quem mandou matar a Marielle. E o Tenente-Coronel tinha que fazer o quê diante disso? Dizer, então, vamos agora na polícia para você informar. Não fazer isso, não pedir essa informação, é, na verdade, prevaricação. Ele não viu notícia de um crime e não comunicou às autoridades. Ana Paula, bom dia para você. Bom dia para você também. Bom, além disso, no momento que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, suspendeu o sigilo, divulgou todas as informações sobre essa investigação, isso, digamos assim, complicou e muito a linha de defesa do ex-presidente Bolsonaro. É, exatamente. Isso aí, então, eu queria dizer o que eu apurei, que o Heraldo estava me perguntando. O que eu apurei? Eu apurei isso. A linha de defesa, logo no começo, foi dizer, foi vitimizar o ex-presidente e dizer que ele não estava tendo acesso ao processo. Então, só se tiver acesso, é que a defesa vai se pronunciar. E ele disse que ele não... Essa tentativa de vitimização não funcionou, porque a decisão, ao ouvir isso, o Supremo viu que a situação estava complicada, estava sendo colocada de forma distorcida pela defesa. Então, o ministro Alexandre de Moraes mandou divulgar, tirar o sigilo de toda a operação. E assim, todos nós, todos os brasileiros, podem se deter sobre o processo e ler todo o processo. Então, essa primeira linha de defesa foi derrubada. A segunda linha de defesa é inaceitável. É que o ex-presidente está dizendo que não sabia de nada. Isso foi dito, inclusive, pela Procuradoria Geral da República, que ele não sabia de nada. É, como disse o ministro Alexandre de Moraes, não é crível que ele não soubesse de nada que o seu ajudante de ordens estava falsificando documentos da sua própria filha, filha do ex-presidente Bolsonaro, de 12 anos. Não faz sentido nenhum. Ana Paula? Ainda vamos acompanhar muitos desdobramentos de tudo isso, Miriam. Obrigada. A seguir, o IBGE adia, de novo, a divulgação dos primeiros resultados do censo. O governo Lula sofre derrota na Câmara, que derrubou trechos do decreto do marco legal do saneamento. E uma operação em oito estados procura dezenas de suspeitos de tráfico internacional de drogas. Agora, 8 horas e 51 minutos. A gente volta já. O IBGE anunciou que vai adiar a entrega dos primeiros resultados do censo demográfico. Vamos saber o que está acontecendo com o Danilo Vieira? Porque, inclusive, Danilo, o bom dia para você não é nem o primeiro adiamento nesses resultados do censo. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos que estão aqui com a gente. Pois é, é uma novela, né? O censo 2022 começou em agosto do ano passado. A essa altura do campeonato já era para a gente conhecer todos os resultados dessa pesquisa tão importante. Mas, conforme o Bom Dia Brasil mostrou tantas vezes aqui, muita coisa não saiu conforme o esperado. Agora, o IBGE estava fazendo uma espécie de última chamada, recolhendo dados de endereços que tinham ficado para trás. Mas essa etapa final, que deveria terminar em abril, agora vai até o dia 28 de maio. O IBGE diz que está com uma dificuldade extra em seis estados. Acre, Rondônia, Pernambuco, Espírito Santo, São Paulo e Mato Grosso. Estados que estão recebendo, inclusive, reforço de agentes de outros lugares para concluir o trabalho que já está bastante atrasado. Segundo o IBGE, os dados definitivos sobre a população serão divulgados impreterivelmente no dia 28 de junho. Anota aí, portanto, a nova data do censo, Ana. Volto com você. Impreterivelmente. No máximo, então, 28 de junho. Vamos ter os dados dessa pesquisa tão fundamental, tão importante. Danilo, obrigada, viu? A Câmara derrubou os trechos de dois decretos do presidente Lula que mudavam regras do setor do saneamento. O Heraldo vai explicar para a gente como é que ficou agora e também falar para a gente, Heraldo, de como essa derrota do governo expôs problemas ali na articulação. Problema e tanto na política, Ana Paula. Na votação, até parlamentares de partidos da base aliada, governistas mesmo, do PSD, do MDB, votaram contra o governo. Foram 295 votos a 136 votos. A Câmara derrubou trechos de dois decretos do presidente Lula que mudavam, em parte, o marco legal do saneamento já aprovado no Congresso para permitir que empresas estatais passassem a prestar serviços sem exigência de licitação pública. Para a surpresa do governo, o projeto foi incluído na pauta da Câmara no início da tarde. Primeiro, os deputados aprovaram a urgência da proposta e o placar já indicava uma derrota ampla para o governo. Minutos depois, a Câmara começou a analisar o conteúdo da proposta, apesar do apelo de governistas para adiar a votação. E, mais uma vez, a diferença foi significativa. 295 votos a favor da derrubada. Apenas 136 deputados seguiram a orientação do governo. Dois pontos dos decretos foram derrubados pelos deputados. Um deles abre brechas para que empresas estatais prestem serviços de saneamento sem licitação em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. O outro ponto derrubado tem a ver com a comprovação da capacidade econômica das empresas prestadoras de serviço. No decreto, o governo permite que essas empresas comprovem, até 2025, a saúde financeira por meio de contratos provisórios, não formalizados ou até irregulares. O decreto do presidente Lula previa a possibilidade de você fazer a concessão de serviços sem nenhum tipo de modalidade de licitação quando fosse estatal, o que gerava uma instabilidade, uma insegurança muito grande. Até parlamentares da base governista, como o do PSD e do MDB, votaram contra o Planalto. Segundo o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT, a derrota exige que o governo reflita sobre as relações dentro do Congresso. Eu acho que fica isso como lição para todos nós aqui dentro. É um recado, é evidente que é. Essa decisão que a maioria dos líderes que participam do governo estão encaminhando contra o governo, fica registrado aqui. Isso não é ameaça, é apenas uma declaração de que, né, nada mais importante do que você ser transparente, você ser do diálogo. E acho que esses líderes foram intransigentes a não dialogar com o líder do governo para votar essa matéria terça ou quarta-feira. Mas isso, eu nunca vi isso aqui no Parlamento. O marco legal do saneamento foi sancionado em 2020 e previa que novas contratações para a prestação de serviço só poderiam ser feitas com abertura de concorrência, com condições iguais para os setores público e privado. A lei também estabeleceu uma meta. Água potável em 99% das casas e coleta de esgoto em 90% até 2033. Agora o Senado Federal também precisa aprovar ou não a derrubada dos dispositivos. Outra alternativa é que com a pressão política de deputados, o próprio Poder Executivo, o governo, possa recuar nas decisões. Policiais estão fazendo uma operação agora cedo em oito estados contra o tráfico internacional de drogas. Nós vamos para Curitiba falar com André Zanfonato porque o grupo investigado atua principalmente aí no Paraná. André, bom dia para você. Bom dia, Ana Paula e a todos. Olha só, segundo a polícia, a organização criminosa trazia droga do exterior e distribuía uma parte dentro do Brasil. A outra parte era exportada para a Europa, escondida dentro de navios que saíam do porto de Paranaguá, aqui no Paraná, sem o conhecimento da exportadora. Os criminosos aliciavam caminhoneiros que incluíam os pacotes de cocaína em cargas lícitas. São 30 mandados de prisão preventiva e 87 de busca e apreensão. A operação está sendo feita pelas polícias civil e federal, além da Receita Federal, aqui no Paraná, em Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As investigações começaram depois do aumento nos casos de assassinato em Paranaguá ligados à disputa pelo tráfico. A polícia também investiga se o grupo usava dinheiro do crime para comprar apartamentos de luxo em Santa Catarina. Ana Paula. Obrigada, André, pelas informações. E daqui a pouco, pela sexta vez seguida, o Banco Central mantém a taxa básica de juros e sinaliza para um possível aumento caso a inflação continue alta. Já estão em vigor as novas regras na produção de presunto. O produto agora passa a ter mais proteína e menos água. A gente explica já já. Nove horas e dois minutos agora. Um dos alimentos favoritos do brasileiro, muito presente no café da manhã e vários outros momentos do dia também, vai passar por mudanças no processo de produção. O Ministério da Agricultura determinou novas regras para comercialização de presunto. Rodrigo Boccardi, que é o chefe de cozinha oficial da equipe do Bom Dia Brasil, vai contar para a gente como é que fica isso, Rodrigo. Bom dia. Eu estou pensando no misto quente das padocas aqui de São Paulo, que tem aquela chapa já com tempero de meses, anos anteriores. Já tem aquele gostinho especial. Que delícia. Se limpar demais não fica tão boa. Olha só, essa mudança já está valendo, Ana, mas as empresas têm até um ano para fazer as alterações e a intenção é padronizar, fazer com que a gente tenha um presunto de melhor qualidade. Vamos ver. Nesta padaria, ele é o queridinho. Vai nos lanches, nas pizzas. O presunto também é um dos frios mais procurados na hora de levar para consumir em casa. O dono vende uma tonelada e meia por mês. Por ser um produto mais tradicional, o preço também é muito contado em relação a outros tipos de carnes, de frios. E utilizamos ele praticamente em tudo. Uma portaria do Ministério da Agricultura determinou que o presunto passe a ser vendido em quatro tipos. O cozido, que pode ter carne de porco moída, mas não pode ter pele. O cozido superior, que não pode ter carne moída, mas pode ter pele. O cozido tenro, que precisa ser defumado. E de ave, que tem que ser feito da carne das coxas de qualquer ave, normalmente frango ou peru. Com as novas regras, o Ministério da Agricultura diz que o presunto vai ter mais proteína e menos água. As empresas vão ter aí um prazo de até um ano para se adequarem às mudanças. Essa é a primeira vez em mais de 20 anos que as normas de qualidade desse tipo de produto são alteradas. A quantidade mínima de proteína no presunto cozido subiu de 14% para 16%. E a quantidade de água foi de 5,35% para 4,8%. Isso coíbe, minimiza qualquer tipo de fraude em termos de teor proteico. É importante dizer que esse processo é a atualização de um regulamento técnico e nessa atualização se buscou os principais padrões internacionais em relação a esse produto, que é o presunto tão consumido pelos brasileiros. O Ministério da Agricultura também mudou a quantidade de colágeno no produto. Não pode ser maior do que 25% em relação ao total de proteína nos presuntos de aves. Não deve passar de 10%. Bom, Ana Paula, a gente vai ter que estabelecer uma nova relação aí com o presunto, porque até então era presuntado, presunto, que é o presunto cozido. Daí tem o presunto cru, que é esse aí, tá num outro... Falei que ele era chefe de cozinha, sabe tudo. Mas vamos tentar entender essas novas linguagens aí, denominações do presunto. Difícil é ficar sem, né, Rodrigo? Ainda mais com aquelas imagens que você mostrou que eu vi aqui em tamanho gigante. Obrigada, viu? Até já. Ó, notícia importante agora da economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. A gente vê aqui no nosso gráfico que é a sexta vez seguida em que a SEDIC é mantida nesse percentual. Os juros começaram a subir, olha lá, em março de 2021 para conter a inflação. As elevações só pararam em agosto do ano passado e o comitê afirmou que a apresentação pelo governo federal da proposta da nova regra de controle de gastos reduziu as incertezas, mas a proposta ainda precisa ser aprovada no Congresso. O Copom diz também que, apesar de ser pouco provável, pode voltar a aumentar os juros se a queda da inflação não acontecer como esperado. Falar agora de previsão do tempo, os temporais hoje perdem força em grande parte do país. Marcelo Pereira conta tudo. Bom dia, Marcelo. Oi Ana, bom dia pra você. Pois é, viu Ana, maio começou com grandes acumulados de chuva no sul e também no nordeste, mas agora vai aliviando. Oi pessoal, bom dia pra vocês também. No Rio Grande do Sul, a frente fria que estava provocando áreas de temporal já se afastou. Em Salvador, o grande responsável pelos temporais foi um cavado que também já perdeu força e por isso a chuva vai dando uma trégua. Um alívio, né, depois das tempestades no litoral da Bahia. Em Salvador, olha só gente, a enchente ontem tomou conta de alguns bairros, a água invadiu casas e lojas do comércio popular. Foi tanta chuva que comerciantes e moradores, olha aí, usaram baldes pra tirar água acumulada. Em três dias, já choveu metade do que se esperava pra todo mês de maio na capital baiana, 151 milímetros. Hoje, são esperados só 10 e 29 graus. Também choveu muito nesses três primeiros dias de maio no Rio Grande do Sul, aqui em Maquiné, com 78% já da média do mês. Depois, Soledade com 68% e Terra de Areia com 57%. Os maiores acumulados hoje devem ficar aqui nessas cidades. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Francisco Beltrão no Paraná, Macapá, Recife e João Pessoa. Em Brasília, a condição é outra, abrindo a janela pra lá, nada de chuva e a umidade despenca até o meio da tarde, pode chegar aos 20%. Umidade muito baixa também aqui, entre o norte de São Paulo até o leste de Mato Grosso. E por que tá tão seco? A explicação tá aqui, é esse bloqueio que tá bem no centro do país, gente. Algumas temperaturas pra hoje à tarde, tá bem quente. No Rio, em BH, em Palmas, Manaus e também aqui em São Paulo. Eu me despeço abrindo a janela aí pro Rio, Ana. O amanhecer deu um show na região do bairro da Tijuca. Hoje nada de chuva e calorão por aí, Ana. Bom dia. Rio de Janeiro sempre tirando o nosso fôlego, Marcelo. Bom dia, até amanhã. E depois do intervalo, toma posse agora de manhã o novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional. A Rússia agora diz que partiu dos Estados Unidos o suposto plano pra matar o presidente Vladimir Putin. E ao vivo de Londres, a gente mostra que já tem gente acampada no Palácio de Buckingham pra acompanhar a cerimônia de coroação do rei Charles III no sábado. 9 horas e 12 minutos agora. É valo rapidinho, a gente já volta. O novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, general Marcos Antônio Amaro dos Santos, toma posse agora de manhã aí em Brasília. Heraldo. A Paula, general que é general da reserva do Exército Brasileiro. Marcos Antônio Amaro dos Santos assume o posto que também já foi do general da reserva Gonçalves Dias. Ex-ministro acabou pedindo demissão no dia 19 de abril, depois da divulgação de imagens em que aparecem ele e outros militares em meio aos ataques às instalações do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Para a posse do novo ministro, foi preparada a cerimônia no Palácio do Planalto. Com o ato, o presidente Lula mantém à frente da segurança presidencial um militar. É praxe a partir da criação do órgão equivalente ao GSI em 1930. Depois de já ter sido casa militar, o atual Gabinete de Segurança Institucional é órgão vinculado à presidência da República. Tem como tarefas, entre outras, assessorar o presidente em assuntos militares e de segurança e também cuidar de instalações para atividades presidenciais. O ministro Marcos Antônio Amaro dos Santos é paulista do interior. Já ocupou funções tendo comandado a Casa Militar no governo Dilma Rousseff. Durante o governo, Jair Bolsonaro foi chefe do Estado-Maior do Exército. Com a nomeação do general da reserva Marcos Antônio Amaro dos Santos, o interino Ricardo Capelli voltou a ocupar a Secretaria Executiva do Ministério da Justiça. Ato já publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. A Rússia acusou hoje os Estados Unidos de estarem por trás do suposto ataque com drones contra o Kremlin, que teria como objetivo matar o presidente Vladimir Putin. Vamos para Nova Iorque com Carolina Sementes. Carolina, bom dia para você. A acusação muito grave, né? O que exatamente a Rússia disse? Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Olha, o porta-voz do Kremlin disse aos jornalistas na Rússia que a Ucrânia só executa os ataques a alvos russos escolhidos pelos Estados Unidos. E que é absolutamente ridículo os dois países negarem envolvimento no ataque de ontem contra o Kremlin. Mas Dmitry Peskov não apresentou nenhuma prova para sustentar a acusação. Já o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que é uma acusação falsa e que os Estados Unidos não encorajam nem capacitam a Ucrânia para atacar fora das fronteiras. As imagens que circulam nas redes sociais mostram os drones explodindo sobre o Kremlin. O presidente ucraniano já negou de forma veemente qualquer participação nesse suposto ataque. Volodymyr Zelensky fez hoje uma visita não anunciada à Holanda. E foi até o Tribunal Penal Internacional que em março emitiu uma ordem de prisão contra Putin por crimes cometidos na Ucrânia. Mas o tribunal não tem jurisdição na Rússia, já que o país não o reconhece. Zelensky pediu a abertura de uma corte especial para julgar os crimes das tropas de Moscou. A Rússia lançou hoje novos ataques aéreos contra a Ucrânia. A capital Kiev foi um dos alvos. Mais uma vez, o sistema de defesa aérea ucraniano funcionou. Além de Kiev, Odessa e Zaporizhia, no sul do país, também foram atingidas. Em alguns pedaços de drones abatidos, havia inscrição por Moscou e pelo Kremlin numa aparente retaliação da Rússia ao suposto ataque contra a sede do governo russo Kremlin. Ana Paula. Ok. Obrigada, Carolina. Até mais. E a seguir, depois do intervalo, o governo lança hoje uma campanha para tentar frear o avanço da dengue no país. E vamos mostrar também no futebol as vitórias de Atlético Mineiro e Palmeiras, na Libertadores. Nove horas e vinte minutos. A gente volta já. O Reino Unido se prepara para assistir a coroação do rei Charles III no sábado. Já tem muitos turistas acampados perto do Palácio de Buckingham, que é de onde vai partir a processão da coroação, que vai ser no sábado. Essa coroação vai ser o maior evento cerimonial em 70 anos e a maior operação policial em décadas, com mais de 11.500 agentes. Tudo coordenado de um centro subterrâneo à prova de bombas. Esse centro foi montado por Arnaldo Dia. A complexidade é para proteger centenas de milhares de espectadores, chefes de estados do mundo todo, entre eles o presidente Lula, integrantes de outras famílias reais e, claro, também as joias da realeza. Coroas de mais de 300 anos, cravejadas com diamantes, com pedras preciosas. Aliás, sobre isso, ativistas sul-africanos estão pedindo a devolução desse aí, que é o maior diamante do mundo e que está no cetro real, que Charles III vai usar na coroação. Esse diamante foi descoberto na África do Sul, em 1905, quando o país era uma colônia britânica e foi dado de presente ao Reino Unido. Com o atual movimento que pede a devolução de obras e também de artefatos retirados de ex-colônias, muitos sul-africanos acham que já é hora do diamante voltar para casa. A gente traz mais detalhes aqui dos preparativos para essa coroação. Combinado, Carol. Bom, Rodrigo Heraldo, Carolina, já por aqui para as nossas últimas notícias do Bom Dia Brasil. Doze famílias vítimas daquelas chuvas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, no Carnaval, poderão ocupar hoje a Vila Provisória, construída no centro da cidade. 64 pessoas morreram na tragédia em fevereiro e 200 famílias ainda vivem em hotéis do município, pousadas. O prazo de entrega era abril, mas aí as obras estão atrasadas. Então, um número pequeno aí vai para essa Vila Provisória. Uma boa quinta-feira para todos e até amanhã. De São Paulo para o Planalto Central do Brasil. Aqui um tema é saúde pública. No Ministério da Saúde será lançada daqui a pouco campanha nacional para o controle da dengue, zika e chikungunha. Esse ano, mais de 300 pessoas morreram de dengue no país. A conferir os resultados da iniciativa do governo federal. Bom dia. Bom dia a todos. E por aqui o governo americano convocou uma reunião com os diretores das principais empresas de tecnologia à frente do desenvolvimento da inteligência artificial. A reunião vai ser liderada pela vice-presidente Kamala Harris e o objetivo é saber se as empresas garantem que os produtos com inteligência artificial são seguros antes de serem disponibilizados ao público. Representantes do Google, da Microsoft, das empresas OpenAI e Anthropic, especializadas em inteligência artificial, vão comparecer. Bom dia a todos. Que seja um dia leve. Precisamos, Carol. Obrigada. Bom, você sabe, outras informações a qualquer momento nos nossos telesornais, também na nossa programação. Vem aí o encontro. Espero você amanhã de novo aqui no Banjo do Brasil. Até lá. Um ótimo e leve dia pra gente. Até amanhã.